Olá pessoal, tudo bom? Vou falar de um tema aqui hoje que eu acredito que eu nunca falei nos outros vídeos. Primeira coisa a ser dita, lembrem-se de que o fato de você desconhecer determinado fator ou determinada informação ou determinado conhecimento não é uma prova de que esse conhecimento ou essa informação não exista. Então, o que eu vou dizer aqui provavelmente vai contrariar tudo que você já escutou sobre o tema, caso você seja uma pessoa que se baseia na imprensa brasileira. Se você assiste Rede Globo, Canais Abertos, National Geographic, que mais? Esses canais de assinatura também que falam sobre temas científicos, eu não vejo nada disso aí, mas eu tenho certeza que tudo que eles publicam, criam ou produzem a esse respeito, a respeito desses temas que eu vou falar aqui, são só mentiras, são só bobagem, são bobagens. E quem está dizendo isso não sou eu, apesar de ser eu. A ideia desse vídeo, ela veio de um pequeno vídeo de um dos canais que eu assino, um pequeno vídeo de um meteorologista que foi professor do MIT, Massachusetts Institute of Technology, provavelmente a universidade de exatas mais importante do mundo, fica nos Estados Unidos, em Massachusetts. Foi um professor que deu aula lá durante 25, 30 anos, e ele fez um pequeno vídeo para Prager University, falando sobre esse tema. E esse tema foi traduzido por um site chamado Tradutores da Direita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E ele trata exatamente de um tema que eu já li bastante coisas sobre isso, mas eu nunca me animei a falar sobre isso, porque isso que eu vou falar só tem nos livros aqui no Brasil, você não vai conseguir assistir nada, você só vai ler em livros. E a gente sabe que o brasileiro não lê livros, se você indicar livros que tenham mais de 300 páginas, piorou, ele vai ver aquele tamanho ali, ah não, isso aqui não vou ler, vou levar uma vida inteira. Então, eu vou aproveitar o gancho desse pequeno vídeo, é um vídeo de 5 minutos, 5 minutos e pouco, que o professor explica exatamente o que eu vou falar aqui. Então, eu vou falar pouco aqui, se bem que eu nunca consigo falar pouco, mas assim, eu vou falar numa linguagem tranquila, de linguagem de fácil entendimento, e depois vocês vejam o vídeo e lá vai estar tudo explicado cientificamente como a coisa funciona. É porque ele é o cientista, não eu. E eu vou deixar também, na descrição do vídeo, uma lista de indicação de livros, tanto livros em português, são mais fáceis, mais acessíveis a todos, e dois livros em inglês, que podem ser comprados também pela Amazon, ou pelo site bookfinder.com, que é um site, é como se fosse mais ou menos um uma estante virtual mundial. Você joga lá o nome do autor ou do livro, e ele procura para você em todos os livros, todos os livros cadastrados, em inglês, alemão, italiano, francês e espanhol. Não tem em português. Então, se tiver em uma dessas línguas, você consegue encontrar. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje, em primeiro lugar, da falsa premissa, da falsa informação que é divulgada no mundo inteiro, principalmente no Brasil, do tal aquecimento global. Oh, o mundo está aquecendo. Estamos vivendo um aquecimento global, o ser humano vai morrer. Por que que temos esse aquecimento global? Ah, o ser humano destrói as árvores, ele polui o meio ambiente, é muito carro, muita moto, muita chaminé de fábrica. Temos que reduzir as emissões de gás carbônico, temos que acabar com as fábricas que poluem, reduzir a poluição, eco 1, eco 2, eco não sei quantos, tratado de quiota, puta que pariu do cacete. Enfim, tudo isso aí vocês já cansaram de ouvir, né? Toda semana, eu não vejo TV, mas toda semana deve ter algum programa sensacionalista aí, de entrevista, que chama algum ecologista, algum militante dessas porras, né? Pra falar sobre a desgraça que é o nosso planeta, o homem tá destruindo tudo, o homem tá acabando com tudo, temos que eliminar o homem do planeta, o homem é o grande mal do planeta. Então, eu sinto informá-los de que você foi feito de trouxa. Essa é a palavra. Agora, você foi feito de trouxa por essa imprensa, por esses programas, por todas essas pessoas, esses militantes que dizem pra você do aquecimento global, das catástrofes, das emissões de poluentes e o cacete a quatro. Você foi feito de trouxa. Mas não brigue comigo. Eu só tô dando o diagnóstico do problema. Não fui eu que fiz vocês de trouxa. Exatamente a ideia do vídeo é fazer com que você deixe de ser trouxa. E como é que você deixa de ser trouxa? Como é que você para de ser enganado? Bom, você para de ser enganado quando você é, quando você se informa, quando você obtém conhecimento sobre o tema. Uma vez que você obtenha o conhecimento, você não vai ser mais enganado, não vai mais ser feito de trouxa. Então, o pré-requisito básico, para não ser feito de trouxa ou para parar de ser feito de trouxa, é você estudar. Vale para qualquer área, tá certo? Então, em poucas palavras, como é que funciona essa polêmica do aquecimento global? Por que que em determinadas épocas, em determinados anos, o planeta está mais quente ou o planeta está mais frio? A gente sente, em algumas épocas, ah, porque a gente, Brasil principalmente, aqui não faz frio, não tem inverno. Ano passado a gente teve, acho que um ou dois dias só de frio, mais ou menos, aquele frio de 5, 6, 6 graus, 7 graus, nunca baixou de 6. A gente praticamente não tem inverno aqui, é verão o tempo todo. Então, as pessoas, aí saem as reportagens, as calotas polares estão derretendo por causa da alta temperatura e tal. Agora, repare o seguinte, quando as pessoas comentam isso, elas normalmente cometem um ato falho, só que as pessoas não percebem isso. Quando elas dizem, olha, o planeta está aquecendo, este ano nós tivemos temperaturas, as maiores temperaturas desde, enfim, desde o quê? 100 anos atrás, alguma coisa assim, é o que eles dizem. Então, esse ano, hoje nós tivemos a maior temperatura desde 1915, sei lá, estou chutando um... Ou seja, qual é o ato falho dessa brincadeira? O ato falho é o seguinte, então em 1915, estou dando essa data hipotética, quando teve uma temperatura mais alta do que a que ele está anunciando, a Terra estava mais quente do que está hoje. O que prova exatamente como é que funciona a temperatura na Terra. A temperatura na Terra funciona como uma onda. Vocês já viram uma onda normal, padrão num osciloscópio ou algum programa do tipo? Até aqueles aparelhos de medição de batimento cardíaco no hospital. Não fica assim, ó? É que eu estou... Aqui, ó. Fica assim, ó. A câmera pega o contrário. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pensa nas ondas do mar. Sobe e desce, sobe e desce, entende? A temperatura no planeta é exatamente a mesma coisa. Ela tem épocas que ela está num pico, que o planeta está mais quente, depois vai descendo, aí chega na época que o planeta fica mais frio, depois ela vai subindo, depois... Isso é constante desde que o homem consegue avaliar. Ou seja, é constante por mil... Os últimos mil anos, por exemplo. É mais do que isso. Mas vamos dizer que nos últimos mil anos ela é absolutamente constante. Ou seja, o planeta aquece e esfria. Aquece e esfria. Aquece e esfria. Portanto, se hoje... Vamos supor que hoje seja o dia mais quente do ano. Que o meteorologista diga, olha, hoje foi o ano mais quente dos últimos 100 anos. Isso significa que 100 anos atrás teve um dia mais quente que hoje. Por causa desses ciclos. Portanto, nós não estamos no aquecimento global. Nós estamos apenas num ciclo de subida, de descida. Não sei exatamente em que parte a gente está, se a gente está subindo ou se a gente está descendo. Mas nós estamos numa época um pouco mais quente. E daqui a algumas décadas, nós vamos estar numa época um pouco mais fria. Portanto, isso é comprovado cientificamente. É isso que o meteorologista do MIT diz no seu vídeo. Que eu vou colocar na descrição desse vídeo. Então, não existe aquecimento global. Aí você vai dizer, e os poluentes? E as emissões de poluentes? Gás carbônico dos escapamentos dos carros, motos, caminhões e tal. Que poluem e afetam o clima do nosso planeta. Não tem absolutamente nenhuma relação. Nós tivemos um aumento dessa poluição a partir da década de 50, 60. Quando a gente teve níveis maiores de emissão de gás carbônico pelos carros. E de muita emissão de gás por conta das indústrias. Isso não afetou absolutamente nada, essa ondulatória. Esse sistema de ondas do aquecimento e resfriamento da terra. Continua absolutamente igual. Portanto, o homem não tem absolutamente culpa de nada do que está acontecendo. Não é o escapamento do seu carro, da sua moto. Nem a poluição que sai da chaminé da fábrica que você trabalha. Que causa esse efeito de aquecimento global. Porque esse efeito simplesmente não existe. Ou seja, os cientistas constataram que a emissão ou não desses poluentes não afeta em absolutamente nada a temperatura da terra. Então sempre que alguém te disser isso, você pode chamar a pessoa. Você é um ignorante, vai estudar. Porque você está falando bobagem. O efeito estufa é uma outra bobagem. Mas eu não vou explicar nesse vídeo que ele já vai ficar muito grande. Ele já está com 12 minutos e eu ainda tenho algumas coisas para falar. O efeito estufa é uma outra besteira. A gente tem que entender que nós estamos vivendo uma época de nova era. Movimentos de nova era. O que são movimentos de nova era? Movimentos de nova era é o seguinte. Aquela valorização da espiritualidade global. Acabar com as religiões tradicionais. Nós temos que ter o ecumenismo. Tudo vale tudo. Todas as religiões têm que pensar mais ou menos igual. A gente acaba com esse negócio de deuses. A gente bota a mãe terra como sendo a grande deusa, a mãe gaia. Ou seja, então a gente tem que cuidar da natureza, das florestas e tudo mais. Porque o homem destrói tudo. O homem polui tudo. Ele acaba com tudo. Ele é o grande animal nocivo do planeta. Porque ele matou, ele extinguiu milhares, milhões, bilhões de espécies do planeta e tudo mais. Aquela bobagem de nova era que é tudo uma falsidade. Então, isso aí é associado a essas falsas teorias ecologistas. Formam esse conjunto do imaginário que a gente está vivendo hoje. E por que? Aí que está a pergunta. Aí você vai me perguntar. Então, por que que tem tantas organizações, Greenpeace, a mais conhecida? Tem um monte de outras. que fazem propaganda, o cacete, a quatro, que tem que preservar, tem que lutar, a natureza, o país está em colapso, o cacete, a quatro. E nada disso está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar um dado para vocês. 95% das espécies de animais que se tornaram extintas, elas se tornaram extintas não por ação do homem, mas por ação da própria natureza. Cataclismos, avalanches, furacões, barremotos, tsunamis, desastres naturais. A própria natureza acabou extinguindo 95% das espécies que foram extintas do nosso planeta. O homem é responsável apenas por 5% dessa extinção. Portanto, se tem algum ser criminoso, algum ser maléfico no planeta, não é o homem, é a própria mãe natureza, que faz o seu ciclo. Mãe natureza é a natureza, simplesmente é a natureza. Ela está lá e ela age da maneira que ela foi programada para agir. Ela não é nem boa nem má, ela só é o que ela é. Então, o homem não é. Então, assim, para a tristeza das pessoas mais sensíveis, que sempre acreditaram que os animais são vítimas e o homem é o grande carrasco do planeta, então fica essa triste notícia. O homem não é o grande carrasco do planeta. Se tem um grande carrasco, é a própria natureza. Então, essa é mais uma das mentiras que se conta por aí, de que o homem acaba com os animais, ele é responsável pela extinção dos animais. Mais uma bobagem. O que mais? Ah, eu estava falando por que existem essas grandes organizações, grandes ONGs bilionárias que ganham muito dinheiro com isso. Elas existem por quê? Exatamente para ganhar dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista. O mundo capitalista é uma maravilha. Só tem um detalhe. Quando você tem um mundo... O mundo capitalista vale para tudo. Ele vale para as coisas boas e vale para as coisas ruins. O mesmo capitalismo maravilhoso que desenvolveu um monte de tecnologias para hospitais, desenvolveu o seu carro, que é todo tecnológico, tem multimídia, tem piloto automático, cacete A4, seu celular de 5 polegadas, que tem um computador dentro dele com 8 núcleos e tudo mais. Isso foi vendido e foi comercializado e está no mundo inteiro e quase todo mundo tem. Então, o mesmo capitalismo que fez essas maravilhas também é o capitalismo que controla as drogas. É o traficante, os seus intermediários, o produtor, o distribuidor. Isso é uma rede capitalista. Uma rede capitalista ilegal e criminosa, mas é uma rede capitalista. Então, ONGs que tratam disso são ONGs safadas, são ONGs bandidas. Elas criam, através de ativismo, elas cooptam políticos, artistas, cantores, jogadores de futebol. Essas pessoas que são famosas, mas são burras e são aliciáveis. Se você pagar, elas falam o que você quiser que elas fale. Estava aí o Tony Ramos, até uns meses atrás, falando da Friboi. Que maravilha que era a Friboi. Depois descobriram que fazia parte da carne fraca. Que subornava agentes da vigilância para aprovar lotes de carne estragada. E você estava comprando Friboi achando que era a melhor carne do mundo. E estava lá o Tony Ramos para dizer para você que se não fosse Friboi, não compre. Se não for Friboi, não compre. Ou seja, essas pseudo-celebridades são pessoas cooptáveis. Você pagando, elas falam qualquer coisa para você. Então, o que essas ONGs poderosíssimas fizeram? Exatamente isso. Entupiram as televisões, os programas de auditório do mundo inteiro com essas pessoas dizendo que o mundo está acabando, está em colapso e nós precisamos fazer alguma coisa. Como é que nós vamos fazer alguma coisa? Então, as pessoas precisam doar, os governos, as indústrias, os capitalistas precisam doar bilhões de dólares para as ONGs verdes, ONGs ecologistas, porque elas vão receber esses bilhões de dólares e elas vão atuar no mundo inteiro. Elas vão proteger o mico leão dourado, as florestas. Elas vão proteger o meio ambiente contra o agressor, que é o homem. Então, você tem o que ali? Você tem capitalismo, você tem um bando de safados que criou ONGs, que conseguiu bilhões de dólares dos governos e dos empresários e de você. Porque se você passar aqui por São Paulo nas estações de metrô, dependendo da hora que você sai da estação de metrô, estão lá os carinhas com jaleco verde jeans. Olha, eu sou aqui do Greenpeace, se você não quer fazer sua doação, se inscreva aqui, pague uma grana por mês, por ano, para você proteger as focas, a baleia azul. Ou seja, eles recebem esses bilhões e como é que eles fazem para receber esses bilhões? Eles enganam a população. Aí é que está o detalhe. Aí você vai dizer, mas os cientistas não sabem que... Os cientistas sérios, os pesquisadores, não sabem que isso é uma farsa? Sabem. Tanto é que esse professor fez um vídeo. Só que, conforme ele mesmo diz no vídeo, quando você vai entrevistar, você vai ter um programa de auditório, eu quero falar sobre ecologismo. Quem é que a pessoa chama? Você chama o cientista sério para falar sobre ecologismo? Não, você vai chamar um ativista, que é um cara que está ganhando para falar aquilo ali, que é um cara interessado no dinheiro. Você vai chamar um desses pseudo-celebridades imbecis que está sendo paga para dizer bobagem na televisão. E as pessoas acreditam, porque as pessoas veem o jogador de futebol falando determinada marca de carro, as pessoas vão lá e compram. As pessoas veem o cantor falando determinada marca de calça, elas vão lá e compram. A publicidade é assim. As pessoas famosas são contratadas para fazerem publicidade, ou para vender calça, para vender carro, para vender celular, para vender sanduíche. E também para vender ideias falsas de que o mundo está acabando, que o homem está destruindo o clima e o meio ambiente. Então é assim que funciona. Todo partido democrata americano está associado a essa bandidagem, a essa safadeza. O vice do Clinton, o Al Gore, escreveu livros sobre isso. Era um dos maiores defensores. Ele faz palestras no mundo inteiro para dizer que o mundo está acabando, que a natureza está sendo engolida pelo homem maldito que está destruindo o planeta. Vive disso. Ganha milhões e milhões em palestras. Vive disso. Ou seja, enganando as pessoas, fazendo as pessoas de trouxa. Porque as pessoas não têm fontes para se basearem. Porque as pessoas não leem livros, elas não leem artigos acadêmicos. Elas acreditam no que está na televisão. É isso. Agora, vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem. O vídeo do professor do MIT que fala basicamente sobre o aquecimento global. Os outros temas ele não aborda. É um vídeo bem curto de cinco minutos. Cinco minutos e pouco. Ele fala sobre o aquecimento global. Os outros temas eu estou incluindo por conta minha. Como nós já estamos com 20 minutos, eu vou só falar dos livros que eu vou indicar para vocês. Livros em português. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Se eu não lembrar de cabeça, eu pego minha colinha. Pascal Bernardin. Se escreve Pascal. Não tem nenhuma dúvida. Pascal. P-A-S-C-A-L. Bernardin é um nome francês. Então, se escreve Bernardin. Com I-N no final. Então, Pascal Bernardin escreveu o Império Ecológico. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é o Império Ecológico. É isso aí. O Império Ecológico. É um livro que foi traduzido aqui no Brasil pela VIDE Editorial, se eu não me engano. É uma tora. Tem umas 600 páginas. Ali é leitura. Assim, é leitura e fato. Leitura e fato. Tem documento. Tudo que está dito ali está documentado. Então, não é dizer que o cara escreveu uma teoria maluca ali. Não. Está escrita, ele fala e documenta. Fala e documenta. Fala e documenta. Então, assim, a história é feita de documentos, para quem não sabe. Não é feita de teoria, ela é feita de documentos. Então, esse é um livro extremamente documentado e sério sobre o assunto. Outro livro. Esse é um livro que saiu recentemente no Brasil. Foi lançado pela E-Realizações, do Roger Scruton. O Roger Scruton escreve-se. Roger Scruton é S-C-R-U. T-O-N. Scruton. Bom, eu vou deixar listado embaixo, tá? Na descrição do vídeo vai ter a relação de autores e obras. Então, se você quiser... Não precisa anotar agora. Basta você copiar da descrição depois. A Filosofia Verde é o nome do livro que ele lançou. Já faz um tempo que ele lançou, mas a editora E-Realizações lançou no mercado brasileiro, acho que ano passado. Terceiro livro. Bjorn Lomborg. Bjorn Lomborg é um dinamarquês, se não me engano. Se não for dinamarquês, é algum país nórdico ali, mas acho que é dinamarquês. É um cara que, inclusive, coordenou durante muito tempo estudos sobre esses movimentos de eco e de ecologia. Então, eu vou indicar dele. Aqui no Brasil, saíram dois livros dele. Um deles é Para Fazer do Mundo um Lugar Melhor. E o segundo é Cool It. Cool é C-O-O-L-I-T. Muita calma nessa hora. São dois livros dele que tem aqui no Brasil. E tem um livro dele, que não foi traduzido, mas que você consegue encontrar pela internet, em inglês. Chama-se The Skeptical Environmentalist. Miserying the Real State of the World Seria, mais ou menos, o Ecologista Cético. Mais ou menos, uma tradução grosseira aqui. Esse é um livro que eu estou indicando em inglês. E tem mais um livro, que eu vou indicar para vocês, em português, chamado A Psicose Ambientalista. Os Bastidores do Ecoterrorismo. Esse livro é do Bertrand de Orleans e Bragança. Sim, Bertrand de Orleans e Bragança. Aquele mesmo que é da Casa Real Brasileira. Ele escreveu esse livro. É um livro que você não acha mais. Ele está esgotado, não foi reeditado. Você não acha em livrarias. Mas você acha tranquilamente em Cebos. Então, se você quiser Livronauta, Estante Virtual ou nos Cebos aí da sua cidade, você consegue encontrar esse livro. Eu indico mais que você procure pela internet. Porque nem sempre, não é um livro tão comum assim. Você não vai achar em qualquer Cebo. Mas se você jogar na Estante Virtual ou do Livronauta, vai ter ali pelo menos uns 20, 30 para você comprar. Então, não é difícil de achar. Tá certo? Então, essa é a lista de livros que eu tenho para indicar para vocês. Eu costumo dizer aqui que normalmente eu não indico lista de livros para os temas que eu falo. Porque o brasileiro não lê. Tá certo? Mas eu sei que tem gente que fica chateado comigo. Até algumas pessoas já até comentaram. Porra, mas... Então, por que você está fazendo vídeo e indicando temas? Se você acha que as pessoas não leem, então não precisa fazer nada, né? Então, deixa as pessoas continuarem vendo a Globo e continuarem trouxas e imbecis. Bom, se eu estou fazendo aqui, ou tentando fazer um trabalho de educação das pessoas, estou tentando apresentar temas e dando a bibliografia para as pessoas se aprofundarem nos temas, nada mais lógico que eu dê também a bibliografia. Então, quando eu estou falando de um tema, eu dou a bibliografia. Eu listo a bibliografia. Se vocês vão atrás dos livros, se vocês vão ler, se vocês vão se interessar, aí vai dar vontade de vocês de quererem aprender ou não. Aí é uma decisão eminentemente pessoal de cada um, certo? Eu dei o tema aqui, eu expliquei em palavras simples e claras, lógicas e objetivas. Vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu citei nesse bate-papo. E vou deixar a relação de livros e autores, com seus respectivos autores. Então, quem se interessar, tem por onde começar. Obviamente que quando... Ah, você deu só uma lista de cinco ou seis livros. O assunto é gigantesco. Pois é. Eu estou dando livros que são livros de não-ficção. São livros de estudo. Todo livro de estudo tem uma bibliografia no final. Ou no final, ou no rodapé, ou dentro do texto, o autor sempre cita outros autores e outros livros. Você quer se aprofundar ainda mais sobre o tema? Você vai no final de cada um desses livros e pega a bibliografia que tem ali. Cada um vai ter cinquenta, cem ou vinte. Enfim, se você pegar os cinco ou seis livros que eu indiquei, você vai ter pelo menos mais uns duzentos ou trezentos livros indicados na bibliografia deles. De onde saiu parte do que eles escreveram no livro. Então, vão atrás desses outros livros. E aumentem o cabedal de conhecimento. Aprofundem o estudo. Tá certo? Então, eu estou dando os livros para começar a estudar. E daí você define até onde você quer se aprofundar ou não. Tá certo? Então, é isso aí. Era o que eu tinha para dizer. Tá bom? Então, uma saudação para vocês. E até a próxima.